O estudo da Revista Espírita de hoje nos remete a julho de 1859, quando antes pegaremos o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 27, e leremos o item 9, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, por seu intermédio entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos, ou pelos outros, pelos vivos, ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus, são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons Espíritos, são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não há Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos num fluido universal que ocupa o espaço. Assim como aqui na Terra, estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto o castro do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. Vamos então fazer essa transmissão de pensamento. Querido Jesus, amigo, mestre, irmão maior, mais uma vez aqui reunidos nesse estudo, que já se passam de dois anos online, da revista de Espírita, nós clamamos o vosso apoio, a vossa orientação, através desses intercessores de amor e luz, atraindo para cá, para os nossos estudos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que estão nesse caminho, nesse momento de possibilidades de entendimento. Amparo a todos aqueles que vêm nos visitar e que por um motivo ou outro não estão ainda compreendendo a necessidade desse trabalho. Mas mais ainda, Senhor, nos dê força para continuarmos sem desistências, mesmo que sejamos únicos encarnados a transmitir e a desenvolver a ideia, pois sabemos que os desencarnados estão apostos. Que as bênçãos de luz caem sobre todos nós. Que assim possa ser. Bom, amigos, quem vem acompanhando sabe que nós estamos agora ao final do grupo de manifestações diversas em que nós trabalhamos vários casos que foram trazidos na revista Espírita de 1859. Nós vimos e está lá no YouTube, no nosso portal www.espiritismo.net o caso de Dirk Lamea e Michel François que nós não trabalhamos diretamente, mas que é um caso de um espírito errante nas mesmas situações do Dirk Lamea e que tem uma vivência na época lá de Luiz, do rei, né? e que traz a colocação de que é errante, né? Foi uma comunicação de novembro, confirma que teve uma existência lá pela volta de 1697 no tempo de Luiz XIV, que ele era ferrador e que revelou certas coisas ao rei que na época ele disse que havia recebido do irmão do rei que era um homem designado pelo apelido de Máscara de Ferro, nós conhecemos essa história e foi informá-lo da sua morte. E a impressão que causou ao rei essa revelação foi um misto de tristeza e satisfação. Falam até que algo semelhante aconteceu com Luiz XVIII, mas ele não soube confirmar se isso era verdade e quando perguntaram a ele por que ele acha que foi escolhido para acercar-se do rei e trazer a informação da morte do irmão, ele diz que ele tinha faculdade, que ele passou pelo caminho do outro, era necessário e como a revelação era para uma pessoa que não era um personagem da corte, teria talvez mais confiabilidade. e a finalidade maior, diz ele, era fazer com que ele tornar, poderia tornar as coisas melhores com aquela revelação no seu caminhado de vida. por isso que nós até não vamos voltar a esse caso porque ele traz essas notícias próximas ao que nós já havíamos discutido com outros casos de espíritos errantes. Só fizemos uma falinha para não passar a desaperceber. E nos voltaremos para as palestras familiares de Alentúmulo de julho de 1859 e alguns outros casos que estão em junho, setembro e novembro ligados à guerra, a comunicações de espíritos que vivenciaram essa questão da guerra. E lá se começa assim. O governo permitiu que os jornais apolíticos dessem notícias da guerra. Como, porém, são abundantes os relatos sobre todas as formas, seria pelo menos inútil a que os repetia. Diz assim Kardec. A maior novidade para os nossos leitores é uma história do outro mundo. Embora não seja extraída da fonte oficial do Muniter, nem por isso que é o jornal oferece menos interesse do ponto de vista dos nossos estudos. Assim, pensamos em interrogar algumas das gloriosas vítimas da vitória, presumindo que nos pudesse ministrar algumas indicações úteis. Tais motivos de observação e principalmente de atualidade, não se apresentam a cada passo. Não conhecendo nenhum dos participantes da última batalha, rogamos aos Espíritos que nos assistam, que nos enviassem alguém. Quer dizer, houve, de certa forma, uma evocação. Se pensou, evocou, né? Só que não evocou diretamente com o nome. Chegamos até a pensar que a presença de um estranho seria preferível a de inimigos ou de parentes dominados pela emoção. Dada uma resposta afirmativa, obtivemos as seguintes palestras. E aí ele vem trazendo, né? A primeira palestra da sociedade foi em 10 de junho de 1959. Rogamos a Deus Todo-Poderoso que permita o espírito de um militar morto na batalha de Magenta vir comunicar-se, né? E aí nós vamos voltar o nosso entendimento justamente para ter um pouquinho mais, assim, muito pouca informação sobre a batalha de Magenta. E aí nós vamos ver também no livro dos Espíritos sobre as guerras. Essa batalha a gente sabe que foi travada como a gente pesquisou aqui em junho de 1959 durante a segunda guerra da independência italiana contra a Áustria. era uma coisa recente, olha lá. De 4 a 10 de junho, né? Algumas mortes da guerra. Então, Itália e Áustria. É também interessante, foi uma vitória do exército francês contra os austríacos. Ocorreu também perto da cidade de Magenta, no norte da Península Itálica. e a preparação para a batalha era uma batalha franco-pia-montessa, consistia em alcançar a Magenta, seguindo assim, aí eles narram o que? Os comandantes que foram, vamos dizer, decorados por isso. E quem quiser saber mais, lá na, a gente vê que tem um passo a passo das horas com que a vitória franco-pia-montesa abriu o caminho para a libertação de Milão, o primeiro passo para a unificação da Itália, né? Então, é só para a gente ver que era uma batalha que se espalhou ali. Os austríacos abandonaram suas posições, se refugiaram em casas para lutar melhor pela terra, mas, na verdade, conseguiram se vencer os austríacos, tá? Os austríacos foram vencidos pelos, pelos, vamos dizer, como é? Pelos comandos franceses. Só para a gente saber, né? Então, aí eles perguntam e ele responde, o que quereis de mim? o que quereis saber? Onde você encontráveis quando vos chamamos? Não saberei dizer. Quer dizer, então, o espírito ainda está muito confuso. quando nós estudamos aqui a lei da destruição no livro dos espíritos, nós verificamos essa questão da guerra, das guerras, né? Como um todo. Tem a questão dos fragelos destruidores e a questão das guerras. Lá pela 742 do livro dos espíritos até a 745. E quando se fala o que leva o homem à guerra, nós verificamos que os espíritos respondem que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade de paixões. À medida que o homem progride, ela se tornará menos frequente. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, aí ela sumirá do planeta, né? E qual foi o objetivo da providência se tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. E se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que frequentemente ela tem por objetivo o resultado da escravidão? Escravidão momentânea para cansar os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. Olha que interessante. E que se dá a pensar naquele que provoca a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro compadre. de muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que tenha sido a causa. Pois responderá por todo o homem cuja morte estiver causada para satisfazer sua ambição. Então, isso é interessante que a gente tenha como clareza para entendermos esses casos que aqui vêm. Quem vos previniu que desejávamos conversar convosco? Alguém mais sagaz do que eu. Quando em dia duvidáveis que os mortos pudessem, quando em vida duvidáveis que os mortos pudessem vir conversar com os vivos? Oh, isso não. Que sensação experimentais por estardes aqui? Me causa prazer. Segundo me diz, entende que fazer grandes coisas. E a que conto do exército pertencias? Alguém diz a minha voz pela linguagem parecida. Ah, bem o dizeis. Qual era o seu posto? O de todo mundo. Como vos chamávais? José Midi d'Arde. Como morreis? Quereis saber tudo sem pagar nada? Ele parece um zuzu, dizem. É um termo familiar significando zoavo, soldado das colônias francesas na África do Norte e que constentava uniforme pitoresco de várias cores, especialmente colote vermelho bastante largo no alto. Então, é pra gente entender, né? Ainda bem não perdeste a jovialidade. Dizei, dizei, nós pagaremos depois, como são arrestos de uma ameixa que recebi. Linguagem vulgar dando a entender que havia levado um tiro. Ficaste contrariado com a morte? Palavra que não. Estou bem aqui. No momento da morte percebeste que houve? Não, eu estava tão atordoado que não podia acreditar. Aí há uma nota de Kardec. Isso concorda com o que temos observado nos casos de morte violenta. Não se dando conta imediatamente de sua situação, o espírito não se julga morto. Esse fenômeno se explica muito facilmente. É análogo dos sonâmbulos que não acreditam que estejam dormindo. Que se afasta do corpo, né, gente? Emancipa a dá-se o nome dá-se o mesmo com o espírito surpreendido por morte súbita quando nada havia preparado para a separação do corpo. Para ele a morte é senão de destruição, de aniquilamento. Ora, desde que vive dizer que o Espiritismo é a luz que esclarecerá diversos mistérios a chave de numerosos problemas. Então a gente vê como sabendo já dessas possibilidades é muito mais fácil para todos nós, não é verdade? Essa fase da morte, da perturbação espiritual já acontece, como nós sabemos, com todos nós. Mas quando a gente já tem a compreensão das possibilidades de sairmos do corpo, mas de estarmos ainda encarnados, a gente tem que testar, não é verdade? Porque é melhor perguntar, você está me vendo? Você não sei o quê? Porque às vezes é uma coisa tão assim abrupta que a consciência imediata aqui já não é uma coisa que acontece, acontece, quanto mais quando é uma morte violenta. Mas dependendo do grau do conhecimento e da elevação moral, essa fase é mais rápida. Nós encontramos em Luiz Sérgio, esse espírito no livro O Mundo que eu encontrei, ele vê-se depois de um desastre, começa a querer ajudar o amigo e tal, daqui a pouco ele vê o corpo dele e começa a morrer, desencarnei. Mas ele já trazia um conhecimento espírita. Mesmo assim, ele passou uma fase sem saber de perturbação, ele achava que estava vivo tentando salvar os colegas. No momento da vossa morte, a batalha não tinha terminado. Seguiste as suas peripécias? Sim. Pois como vos disse, não me julgava morto. Eu sempre queria martelar os outros cães. Olha que coisa. Aqui o espírito faz um trocadilho. Os outros cães têm mais ou menos a mesma pronúncia, que é outros chans, quer dizer, a questão dos austríacos, né? Que sensação para experimentar. Eu estava encantado, pois me sentia muito leve. viês os espíritos dos vossos camaradas deixando os corpos. Eu nem pensava nisso, pois não acreditava estar morto, em que se tornava... Quer dizer, olha só, como ele estava em outra sintonia, ele não conseguia nem ver isso. Ele estava ainda com o pensamento encarnado. Então, se ele estava com o pensamento de que estava encarnado, ele só olhava e via as coisas materiais. Ele não conseguia sair daquele plano para perceber o que estava em seu entorno e assim mesmo. Em que se tornavam esses espíritos que deixavam a vida em multidão no tumulto da batalha? Acho que faziam o mesmo que eu. Encontrando-se reunidos nesse mundo dos espíritos, que pensavam aqueles que se batiam mais encarniçadamente. Ainda se atiravam uns contra os outros? Sim, já conto com o seu caráter por mais tempo ou menos. Reconhecei-vos melhor agora, sem isso não me teriam mandado aqui. Poderia dizer-vos se entre os espíritos dos mortos há muito tempo se encontram alguns interessados no resultado da batalha? E aí eles dizem que rogaram a São Luís que o ajudasse na resposta. Em grandes quantidades. É bom saber que esses combates e suas consequências são preparados com muita antecedência. Que os nossos adversários não se manchariam nos crimes como se mancharam. Se a isso não fossem empurrados em vista das consequências futuras que não tardariam a conhecer. Isso a gente também vê lá no livro dos espíritos quando fala da morte dos espíritos em combate. Quando a gente vê os espíritos durante os combates e a gente vai até lembrar aqui um pouquinho está lá no livro dos espíritos na emancipação da alma se não me engano deixa eu ver aqui se ela me... Ih, né? Não. Eu acho que é assim. Peraí. Não. E na intervenção dos espíritos peraí. Só pra gente ter certeza. Quando fala dos espíritos durante os combates intervenção dos espíritos no mundo corporal e aí nós vamos ver lá a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza a ação dos espíritos nos acontecimentos da vida e os espíritos durante os combates. Numa batalha espíritos que assistem e sustentam cada lado sim e que lhes estimulam a coragem. Ele aqui diz que nem se deu conta disso só foi se dar mais tarde. na guerra a justiça está sempre de um lado como é que os espíritos tomam partido daquele que não tem razão aí eles dizem lá bem sabês que é espírito que apenas busca a discórdia e a destruição para eles a guerra é a guerra a justiça da causa poucos toca alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos sem dúvida maus espíritos poderiam sugerir estratégias erróneas sim mas ele não tem seu livre-arbítrio se seu discernimento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma falsa ele vai sofrer as consequências no tumulto do combate o que acontece com os espíritos que sucumbem é o caso desses aqui interessa ainda pelo combate após a morte alguns se interessam por ele outros deles se afastam é isso aqui que ele fala que ele nem está sabendo o que está acontecendo na 546 do livro dos espíritos tem Kardec que faz uma nota nos combates acontece o que se dá com todos os casos de morte violenta no primeiro momento o espírito fica surpreso e como que atordoado não acredita está morto parece-lhe ainda tomar parte na ação só pouco a pouco é que realidade lhe surge e tem outra aqui que também é interessante o espírito que assiste em passiva ao combate como espectador é testemunho da separação da alma e do corpo há poucas mortes verdadeiramente instantâneas a maior parte do tempo o espírito que o corpo acaba de ser mortalmente escorpiado não tem consciência desse fato a princípio quando começa a se reconhecer só então é que pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver é como ele diz aqui que os outros também não reparam nem ele estava reparando nos outros e quando pergunto a ele poderiam dizer entre os espíritos mortos há muito tempo se encontram alguns interessados nesse resultado ou se deveria haver quem se interessasse pelo sucesso dos austríatos haveria ainda dois campos entre eles e que ele diz que isso é evidente e que na observação que Kardec faz que não parece que estamos vendo aqui os deuses de Homero tomando partido uns pelos gregos outros pelos troianos na verdade quem eram esses deuses do paganismo se não os espíritos que os antigos haviam transformado em divindade não temos razão para dizer que o espiritismo é a luz que esclarece diversos mistérios aí fazem a ele isso é uma observação de Kardec eles exerciam alguma influência sobre os combatentes muito considerável e a gente já viu isso aqui no livro dos espíritos pode transcrever a maneira pela qual a influência é exercida da mesma maneira como todas as influências se exercem sobre os homens quer dizer a intervenção dos espíritos no mundo corporal depende da nossa sintonia das afinidades dos propósitos das ideias dos sentimentos pode descrevermos não o que esperais fazer agora aí ele diz estudar mais do que o que fiz em minha última etapa e desvoltar como espectador aos combates que ainda travo ainda não sei tenho afeições que me prendem no momento contudo espero de vez em quando dar uma fugida para me divertir com as surras subsequentes que gênero de afeição nos retém agora uma velha mãe doente sofredora que chora por mim é sempre a figura da mãe né está lá no livro dos espíritos quando desencarnamos a gente vê as pessoas amigas nós somos esperados por alguém quer dizer até nesses casos de guerra a gente vê como é que há o apoio do mundo espiritual para conosco né sempre há o apoio do plano espiritual para conosco essas relações de além túmulo né e de lá com cá isso é muito interessante até aí Deus não nos deixa sozinho permite que tenhamos alguém nos esperando para que a perturbação espiritual seja assim o mais tranquilo possível mais dentro da da lei mesmo de amor né peço que me desculpe o mau pensamento que me atravessou o espírito relativamente a afeição que o retém não tem importância digo bobagem para vos fazer rir um pouco quer dizer quando ele falou que ia se divertir com as surras dos subsequentes quer dizer lá da guerra né é natural que me tormeis por um tolo em relação ao honrado corpo a que pertenço fica aí quietos eu só me engajei por causa dessa minha pobre mãe quando vos encontraste entre os espíritos ouvisse o rumor da batalha aliás isso é uma pergunta que está lá no livro dos espíritos também se eles escutam né o rumor da batalha os canhões toda aquela confusão após a morte e aí ele diz a princípio eu a perdi de vista mas depois de algum tempo via muito melhor porque via todos os condens o troar do canhão sim no momento da ação pensava na morte naquilo que vos tornarias caso fosseis morto eu pensava no que seria de minha mãe mas ele tinha uma preocupação com a família né a atenção desse espírito estava voltada para a família aqui no livro dos espíritos pergunta exatamente isso no tumulto do combate o que acontece com os espíritos que sucumem interessa pelo combate percebe o ruído das armas está lá na 547A e ele diz que sim perfeitamente né era a primeira vez que entrava em fogo não não e a afra vistes a entrada dos franceses em Milão não e diz que não aqui sois o único dos que morreram na Itália sim pensais que a guerra durará muito tempo não é fácil aliás de pouco valor essa predição quando entre os espíritos verdes um de vossos chefes ainda o reconheces como superior se ele o for sim se não não olha que interessante observação de Kardec na sua simplicidade no seu laconismo esta resposta eminentemente profunda e filosófica no mundo espírita a superioridade moral é a única reconhecimento então é quando ele diz se ele for realmente eu vou perceber aí vou se não pensais é aquela história né quando desencarna a gente não leva as medalhas a gente não leva as medalhas pensais na justiça de Deus e vos inquietais por isso quem não pensará felizmente não tenho muito o que temer eu resgatei por algumas ações que Deus considerou boas algumas escapadas que cometi como Zuzu conforme dizia assistindo a um combate poderias proteger um de nossos companheiros desviar-lhes um golpe fatal não não é estar em nossas forças a hora da morte é marcada por Deus se a gente deve passar nada impedirá olha que interessante a visão já desse espírito do mesmo modo que ninguém poderia atingi-la de sua hora não tivesse suado vê-se o general espinés não vi ainda mas espero vê-lo em breve o general que já tinha também feito essa passagem numa segunda palestra em 17 de junho de 1859 evocada ele diz que está firme em frente lembra-lhes de ter vindo aqui há oito dias ora vamos quer dizer não faz pergunta difícil né ou pergunta boba liceste nos que ainda não tinhas visto o general espinés como podereis reconhecer se ele não tivesse envergado seu uniforme de general não mas eu conheço de vista ademais temos uma porção de amigos junto a nós prontos a nos dar a senha aqui não é como no quartel a gente não tem medo de dar uma ajuda eu vos digo que só os maus ficam sozinhos mas ficam também sozinhos entre si né também se juntam né gente sobre sobre que aparência que vos encontrais zoavo aí eu estive até pesquisando sobre essa palavra para ver se tinha mais alguma coisa do que aqui se apresentou né lá na wikipédia nos mostraram que zoavos eram esses soldados de infantaria da Angélia de outros territórios árabes ao serviço do exército francês nesse século 19 e 20 né esse exército francês ainda mantém tinha maioridade honoricamente de zoavos zoavos foi um exército sob o comando francês principalmente de árabes africanos e de argelinos então é como ele gostaria de continuar se apresentando então é um soldado né geralmente argelino ou árabe africano sob o comando francês e aí pergunto a ele se vos pudesses ver como veríamos de turbante e culote quer dizer naquele uniforme então suponha que nos aparecesse de turbante e culote mas onde arranjados essas roupas se as vossas fora a hora não sei como é isto mas tem um alfaiate que mais arranja de que são feitos turbantes e culotes que usais não tem desideia não sei lá com o trapeiro aí há uma outra observação de Kardec essa questão da vestimenta nos espíritos como várias outras não menos interessantes ligadas ao mesmo princípio são completamente elucidados por novas observações feitas ao seio da sociedade daremos conta disso no próximo nosso bom suavo não estava suficientemente adiantado para resolver foi nos preciso concurso de circunstâncias apresentadas fortuitamente e que nos puseram no caminho certo se nós formos lá no livro dos médicos no capítulo 10 capítulo 10 do livro dos médicos natureza das comunicações capítulo nós vamos ver que não é uma comunicação frívola também não é instrutiva nem é grosseira é uma comunicação simples se nós formos lá no capítulo 11 não capítulo 10 13 no 13 nós vamos encontrar não eu me enganei desculpa 10 que fala dessas comunicações e na verdade que fala que nos dá um pouco mais de base com relação às evocações é o 25 mas o que eu queria pegar era sobre essas possibilidades de nós com o pensamento mantermos as nossas vestimentas e que nós temos aqui no livro dos médicos quando fala das materializações e do uso dos fluidos e a importância do nosso pensamento para a manutenção do plasmar em torno de nós e em nós isso que Kardec fala na observação que mais adiante em outros momentos se perderá não a sociedade espírita de Paris de estudos espíritos parisenses vai mais se voltar sobre essa questão porque verificaram que o nosso companheiro não tinha condições de dar essa comunicação instrutiva a respeito desse assunto então aí nós continuamos sabeis a razão por que nos vedes ao passo que não vos vemos aí ele responde penso que compreendo vossas lunetas são mais fracas ele é meio espirituoso não irônico mas espirituoso não seria por essa mesma razão que não vedes o general em seu uniforme sim mas ele não o veste todos os dias em que dias o veste ora essa quando o chamam ao palácio por que estás aqui vestido de zoavo quando não vos podemos ver muito naturalmente porque ainda sou zoavo e sou há cerca de oito anos e porque entre os espíritos conservamos forma durante muito tempo mas isso entre nós compreendeste que quando vamos a um mundo diferente como a lua ou júpiter não nos damos ao trabalho de fazer toalete falais da lua e de júpiter porventura já estiveste depois de morto por lá não não me compreendeis depois da morte nos informamos de muitas coisas quer dizer ampliação do conhecimento ampliação da percepção espiritual da percepção como espíritos não nos explicaram uma porção de problemas da nossa terra não conhecemos Deus e os outros seres muito melhor do que há 15 dias com a morte o espírito sofre uma metamorfose que não podeis compreender mas lá está no livro dos espíritos a percepção se amplia na vida espírita há uma ampliação isso está lá na vida espírita livro dos espíritos no capítulo 6 quando fala dos espíritos errantes na 223 em diante até a 233 nós temos muitas informações a respeito e na 237 em diante até a 256 do livro dos espíritos nós temos essas informações da ampliação oi da ampliação desse conhecimento desse conhecimento é muito legal essa ampliação do conhecimento tira as barreiras da matéria que impressão nos deixou essa ah não aí pergunta revista o corpo deixado no campo de batalha sim ele não está bonito que impressão nos deixou essa vista de tristeza tem desconhecimento da vossa existência anterior sim mas não é bastante gloriosa para que possa me pavonear dizemos apenas o gênio de vida que tins simples mercador de peles selvagens quer dizer ele conseguiu até ter a visão de outra vida passada que as vezes nós conseguimos ter né quando desencarnamos e aí perguntam a ele nós nos agradecemos a bondade de ter vindo pela segunda vez quer dizer perguntam não falam pra ele né até breve isso me diverte e me instrui desde que me toleram bem aqui eu voltarei de boa vontade então nós vamos vendo essa essa forma do companheiro se apresentar né agora vamos ver um oficial superior também morto imagina evocado ele diz eis-me aqui poderia dizer como atendeste tão prontamente ao nosso apelo eu estava prevenido do vosso desejo aí por quem fosse prevenido por um emissário de Luiz quer dizer um emissário de São Luiz né tinhas conhecimento da existência da nossa sociedade vai saber observação o oficial em questão tinha realmente ajudado a sociedade a ser registrada olha só que interessante gente sobre o ponto de vista considerável da nossa sociedade quando ajustaste sua formação eu não estava ainda inteiramente decidido mas me inclinava muito a crer e sem os acontecimentos sobrevindo certamente teria ido instruir-me no vosso ser há muitas grandes notabilidades que comungam das ideias espíritas mas não confesso em público seria desejável que as pessoas influentes levassem a bandeira publicamente aí ele diz paciência Deus o quer e dessa vez a expressão corresponde à verdade de que classe influente da sociedade pensaste que deverá partir o exemplo há percebido de algumas depois de todas quer dizer não é de uma classe determinada né gente quem sabe disso não é de uma classe determinada é eu acho interessante trazer aqui essa forma é de um superior porque é quando se pergunta sobre assim os espíritos da comemoração dos mortos com relação aos funerais se os espíritos da recondação da existência corporal quando eles desencarnam nós vamos vendo que há uma clareza dessas questões o espírito se lembra dos acontecimentos de sua vida dependendo do grau e se ele quiser e do grau de moralidade e ele considera o corpo de uma forma de outra como está na 309 do livro dos espíritos como uma roupa emprestável que embaraçava fica feliz porque ele vá-se dela mas o sentimento com a visão do corpo quase sempre o de indiferença uma coisa que não lhe interessa mais dependendo também dessa elevação e também a gente fala das ideias dos espíritos que se modificam no estado de espírito a gente vê que muito ele mesmo diz assim está lá na 318 do livro dos espíritos mas também não é de uma hora para a outra não é de uma hora para a outra vocês não concordam eu acho assim que isso é tão fácil de eu entender às vezes vem uma ideia nova para nós uma modificação no dia a dia né e às vezes a gente tem muita dificuldade até de mudar no dia a dia vou dar um exemplo assim por exemplo no meu trabalho eu cheguei sexta-feira não quinta-feira na escola ah nós vamos ter que fazer um trabalho quinta ou quarta um trabalho com as crianças sobre a tuberculose mas isso veio assim caiu de paraqueda ah mas porque está na semana da tuberculose mas meu Deus já é semana da água dia do ciclo mas não sei o que vem a páscoa aí tem a matéria para ser vista dentro desses projetos semana da alimentação é tudo junto agora em março chegada das férias e isso tudo uma atrás do outro e a gente tinha escolhido algumas coisas para trabalhar para focar mais diante da alimentação trabalho com meus alunos o dia inteiro olha banana come maçã vai ter que não quero comer você almoçou em casa não almoçou então vai ter que comer alguma coisa ah eu não quero isso já provou então bota um pedaço para provar se gostar continua comendo se não gostar não come mais então eu estou trabalhando beber água meia hora antes meia hora depois fruta todo dia então eu falo da fruta olha lá olha o potássio cálcio quem quer ficar bem dos ossos vamos comer banana olha o mamão quem tem para ter um bom intestino quem quer uma pele bonita olha a laranja quem não quer ficar gripado então não precisa ser naquela semana mas aí uma outra a da tuberculose tinha que ser falar para eu mudar a minha meu trabalho de uma hora para outra demorou algum tempo eu tive que replanejar então quando a gente muda de situação de uma hora para outra dá para fazer mas você tem fica um pouco perturbado confuso às vezes reclama para depois você pausadamente acertar isso então é interessante quando perguntam né sobre essas coisas e eles dizem que aprenderam alguma coisa no início não mas se conhecesse a doutrina tivesse mais conhecimento talvez fosse mais fácil então isso é importante em nossas vidas aproveitarmos e valorizarmos essas oportunidades que estamos tendo de estudo e aí quando pergunto a ele do ponto de vista do estudo poderia dizer embora morto mais ou menos no mesmo tempo em que o usuavo que há pouco aqui esteve se vossas ideias são mais lúcidas do que a dele ele diz que muito aquilo que ele vos disse testemunhando uma certa elevação foi lhe soprado olha por isso que nós achamos estranho né eu até estou dizendo meu Deus esse espírito tem um né mas aquilo olha ele diz que foi soprado quer dizer não era do conhecimento porque ele é muito bom mas muito ignorante e um pouco leviano então aquelas brincadeiras são realmente brincadeiras um pouco irônicas ainda vos interessais pelo sucesso das vossas armas muito mais do que nunca pois hoje conheço o objetivo podeis definir o vosso pensamento o fim sempre foi confessado publicamente sobretudo de vossa posição vós o conhecias o fim de Deus se propôs vós o saberes e aí a observação ninguém ignorará a gravidade e a profundeza dessa resposta quando vivo ele conhecia o objetivo dos homens como espírito vê o que há de providencial providencial nos acontecimentos mas aí pergunta a ele de um modo geral o que ele pensa da guerra a minha opinião é que eu vos desejo um progresso tão rápido que ela se torna impossível por inútil quer dizer chegar àquele ponto de não ser necessário e quando pergunto a ele creio que chegará esse dia penso que sim não duvido não está longe o momento ele diz quando pensais embora não vos dê a esperança de que o vejais quer dizer ele sabe que não está longe mas esse longe esse tempo dos espíritos não é tão curto quanto o nosso e aí quando pergunta se no momento da morte ele reconheceu imediatamente ele disse que quase que imediatamente graças aí ele faz um adendo as vagas noções que eu tinha do espiritismo pergunta sobre uma pessoa morta também na batalha ele ainda está nas redes da matéria disse ele tem mais trabalho em se desvencilhar seus pensamentos não se tinham voltado para esse lado então esse outro espírito está mais preso ainda à matéria e há uma observação de Kardec que reforça o conhecimento do espiritismo auxiliando a alma após a morte né e está mais provado ainda com esses casos quando perguntam a ele se ele assistiu a entrada das tropas em Milão ele diz que sim e com alegria fiquei encantado com a ovação que acolheu as nossas tropas a princípio do patriotismo depois pelo futuro que as aguarda como o espírito pode exercer qualquer influência sobre os planos estratégicos olha a mesma pergunta que ele fez ao zoável né e ele diz que credes que isso não tenha sido feito desde o princípio tens dificuldade de imaginar por quem como foi que os austríacos abandonaram tão rapidamente uma praça forte como pavia por medo então eles estão desmoralizados completamente ademais se agimos sobre os nossos os nossos num sentido deveis pensar que sobre os outros haja uma influência diversa e há uma outra observação de Kardec sobre a intervenção dos espíritos aos acontecimentos é inequívoca eles preparam as vias para a realização dos designos da providência eles não fazem a situação acontecer olha só como ele acha que acontece os antigos teriam dito de que era obra dos deuses nós dizemos que é dos espíritos por ordem de Deus mas a influência não é direta né é uma influência indireta e aí perguntam também se ele pode dar opinião sobre um general como militar pondo de lado o sentimento nacionalista ele diz que é um pobre general voltaris com prazer se vos pedíssemos disse que está à disposição vir mesmo sem o vosso chamado e aí ele diz deveis pensar que a se patinha que tinha por vós não pode se não aumentar a Deus diz ele a Kardec é com isso queridos hoje foi assim um estudo um pouco mais de leitura e fala né porque é só um clareamento da teoria sobre os espíritos nos combates sobre as guerras com esses casos trazidos na revista Espírito colaborando para reforçar o que os espíritos nos disseram que está lá no livro dos espíritos sobre esses assuntos nós vamos ter para as demais semanas também alguns casos a respeito e espero que vocês estejam aqui todos conosco certo agradecemos a participação de todos vamos agora fazer a nossa prece final para aguardarmos a presença do Centro Espírita Leão Deni do Rio de Janeiro online com a sua palestra da noite de hoje sobre o livro dos médiuns e aí o nosso encontro essa semana sobre a vida e a obra de Leão Deni na sexta-feira aliás gente o encontro está assim maravilhoso o livro do encontro então está lindo quem for do Rio vá vamos fazer a nossa prece querido mestre Jesus mais uma vez agradecidos por essa oportunidade de algumas reflexões a respeito do tempo dos espíritos nos combates da intervenção dos espíritos nos combates das próprias guerras da própria situação desses espíritos após o desencarne na espiritualidade na erraticidade para que possamos ver a importância do estudo profundo da sua doutrina para a nossa melhor vamos dizer assim qualidade de emancipação da alma na hora da morte que possamos na verdade estarmos todos reunidos aqui em vosso nome na semana que vem e agradecemos a contribuição que esses queridos espíritos que a de Caibá Schutten Eondeni Kardec André Luiz e tantos outros fazem para o nosso conhecimento que assim seja graças a Deus